Atenção gente para um top de 5 shibabas Shibaba na Vivian Shibaba no Marcos Shibaba na Ieda Shibaba na Emily e... Shibaba Oi gente, boa tarde pra vocês, eu sou o Eduardo Wolf Estou aqui ao vivo nas redes sociais do BBB desse lado E estou aqui com a Marina Alva né gente, vocês já viram Sou eu, sou eu Fazendo esse shibaba maravilhoso, abrindo o nosso boletim A gente está ao vivo, aqui desse lado, o Instagram Oi galera do Instagram Olá pessoal, beijo pro pessoal que torceu por mim E aqui também Periscope, Twitter e Facebook Show E a gente está aqui com a Marina Alva, ela vai contar tudo pra vocês Vocês vão mandando as perguntas aí, que a gente vai fazer as perguntas ao vivo aqui pra ela E Marina Alva, a gente sempre recebe aqui o Eliminado né E a primeira pergunta que a gente faz é Você conseguiu dormir de ontem pra hoje? Não, não dormi Tinha muito que conversar e tinha muito que namorar Afinal de contas, quase três meses confinado A gente tem as necessidades especiais E como é que foi assim, reencontrar a família, o Robert você já tinha visto né, durante a prova Não, mas eu não vi ele pessoalmente É, você viu ele de longe Hoje ele nem me escutava inclusive, né, talvez me escutasse, não sei, acho que não É, não dá pra saber o que ele teve acesso ou não, sabe Eu estava lá gritando por ele né, torcendo muito Foi maravilhoso vê-lo, enorme Meu filho, que delícia E também né, falar com o Pedro, aí falar com o meu namorado, Walter né, que estava sempre ali me apoiando Sabendo que eu estava lá, tinha um propósito, coisa e tal E eu sabia que ele estava aqui fora, torcendo por mim, como toda a família E a galera né E a galera Uma galera demais Muito obrigada Então Marinalva, vou começar aqui com as perguntas Ok Que a galera está mandando pra você Tá A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte Marinalva Vamos ver aqui Aqui Queria saber que palavra do demônio era aquela que você disse pra Emily Chibaba Tá todo mundo perguntando de onde veio esse chibaba Essa pergunta foi da Cecília Vieira Olha, na verdade o chibaba aconteceu lá dentro da casa mesmo Com o Marcos fazendo algum deboche Sobre alguma coisa que ela falava ou não curtia dela mesmo né E eu, quando eu coloquei ela no monstro No dia anterior a gente já havia tido uma discussão E eu me achei no direito de tirar o sarrinho Um dia da caça do caçador Foi o que eu quis dizer pra ela naquele momento, entendeu Que ela falou algumas coisas pra mim Eu disse, tentei justificar o que estava acontecendo Por que isso, por que aquilo E aí eu falei Então minha querida, chibaba É um dia da caça, outro do caçador E você imaginava que esse momento ia ter tanta repercussão aqui fora Não, de jeito nenhum Ainda fui super discreta Eu achei que... É, no BBB a gente nunca é discreta Não Mas que é o problema Porque as câmeras ali são 24 horas Sim Ó, Marinalva, tem uma... Aqui não é uma pergunta, é um comentário Não tenho pergunta É da Lenir Bento Lenir Bento, desculpa Sim Não tenho pergunta Só quero dar os parabéns a ela Ai, que linda Ela me representou Nossa Quando chamava a atenção da Emily Representou as mães Ó, a opinião da Lenir Bento Nossa, que lindo Muito obrigada Eu tenho três filhos, né E assim, eu tenho... Os meus filhos, graças a Deus Assim, são... Eles são um exemplo pra mim Eu me sinto honrada por ter filhos tão... Sabe, assim... Claro que um defeito aqui, outro ali Mas nada que uma boa conversa, sabe Um bom entendimento Eles me orgulham Tenho muito orgulho de ter os filhos que eu tenho Como a gente falou da Emily Tem a pergunta aqui da Tamires Dertuliano Marinalva Qual é o seu sentimento em relação à Emily? Meu sentimento? Ah, olha... Eu tive um pouquinho... Eu fiquei um pouquinho... Um pouquinho não Fiquei um pouquinho... Fiquei assombrada, assim, sabe Com algumas atitudes Eu não gostaria desse comportamento Se repercutisse aqui fora Sabe? Então, fico meio preocupada com o Brasil Porque... Será que é tolerância? Muita tolerância Inclusive minha Eu sei que algumas coisas eu deveria ter dito antes Então, assim, eu fiquei meio... Como eu disse, assombrada E a pergunta aqui da Milene Alves Ele quer saber Como que foi essa aproximação com a Vivian e com a Ieda Por que você resolveu se aproximar delas Agora, nessa reta final? Aconteceu naturalmente Não foi uma coisa assim Tipo a Ieda Eu mesma critiquei a Ieda várias vezes E a Ieda teve uma mudança de comportamento É muito difícil Para uma pessoa que já tem uma experiência tão vasta Como a Ieda Ter uma mudança de comportamento Isso é demais A gente acredita no ser humano Com essa atitude, entendeu? E a Maria Vivian Eu já tinha uma admiração Olhava para ela Eu gostava do jeito E, de repente, eu fui descobrindo Uma mulher incrível Que é a Maria Vivian A Ieda também Inclusive disse Olha, sinto muito pelas coisas que eu falei Fico feliz de ver que Houve uma mudança de comportamento para a Ieda A gente teve uma aproximação muito positiva É uma pessoa que eu quero para a minha vida Maria Vivian e a Ieda Ieda Sim Ah, é ótimo Tem uma pergunta aqui da Dina Também sobre a Ieda Mari, o que você acha do caráter da Ieda Em relação ao casal Agora que você já pode ter vindo alguns vídeos da casa Especialmente quando ela se aproximou do casal Agora no final Na verdade Se eu fosse pensar pelo jogo E assim Se eu fosse pensar só pelo jogo Não vamos pensar em caráter Em bom, em certo, em errado Não Se fosse só pelo jogo Ela se aproximar Inclusive ela nos colocar numa situação De onde eu e Maria Vivian Fossemos para o paredão Que ela tinha como fazer isso Ela tinha como fazer isso Você está falando agora desse último paredão É, do último paredão E o que ela fez? Ela me honrou Ela honrou a Maria Vivian Ela não tem vergonha dela Porque ela honrou o que ela é Sabe? Então isso para mim Só fez Eu admiro mais ela ainda Ela foi colocada numa situação assim Onde ela foi encurralada Ela tinha que dizer alguma coisa Ela disse alguma coisa Mas na hora que ela disse Eu vi o vídeo Eu percebi que ela caiu em si É isso mesmo que eu estou falando Sentimento de Ela pensando sobre o que ela havia dito Entendeu? E na hora H Ela foi lá e provou que é mulher Sabe? Que representa a mulher brasileira Então assim Sim Na hora H Ela foi lá e fez Você se referiu ao momento Em que o Marcos perguntou De que lado ela estava Que ela falou A questão ali da gauchada Isso, isso, isso Eu senti que ela teve um sentimento Assim Nossa O que eu podia fazer Será que eu falava isso Será que eu não falava Como é que vai ser agora Ficar aqui Ou Se eu disser alguma coisa Que vai contra A gente sabe Sim Ele é intimidador A posição Ele coloca as pessoas Numa posição muito constrangedora Muito Assim Que a pessoa fica meio sem ação E eu Eu creio que Ela se sentiu assim Acuada E por isso Foi aquela resposta Mas na hora do Vamos ver Ela foi lá e falou assim Não Os valores são maiores Valem mais Vamos a mais uma pergunta aqui A Beatriz Anacleto Mari, o que você acha Das atitudes da Emily Você até já falou aqui Um pouco disso E você acha que ela pode mudar Beijos Sua linda Beatriz Anacleto Obrigada Beatriz Obrigada Eu acho que Eu vou deixar bem claro Eu acho que toda pessoa Tem oportunidades na vida Pra melhorar Eu tenho oportunidades A gente basta reconhecer Essas oportunidades Você acabou de falar da Ieda Você acabou de falar da Ieda É Sério Mas a gente tem na vida Pessoas que Eu tive inclusive na minha história Na minha família Pessoas que com a idade Ficaram piores Do que eram quando jovens Entendeu Então a gente Eu costumo falar sobre o piruá Sabe o que é piruá? Pipoca que não se transforma Em pipoca Existem Existem pessoas que Não precisam de muito Pra mudar E reconhecer E saber levar a vida De uma forma mais leve Para si E para os outros Né Porque a vida já é muito dura Então assim E existem os piruás Eu não sei Onde eu posso colocar a Emily Em que caixinha Se é um piruá Ou se é Uma pessoa que pode se transformar É pouco tempo Embora seja muito intenso É pouco tempo Pra eu colocar ela Numa situação Onde vai mudar Não vai mudar Eu não tenho essa autoridade A vida ensina A vida ensina A gente tem tempo Pra mais uma pergunta Eu vou te fazer a seguinte pergunta Do Pedro Henrique Marinalva O que você achou Dessa experiência No BBB17 É meu filho E o que você tira Pra sua vida É o mesmo nome do seu filho? É Pedro Henrique É o meu filho? Não, não sei Acho que não Então O que eu tiro de experiência? O que você achou E o que você leva Pra sua vida Do BBB17 Foi uma experiência Inacreditável Formidável Gente, você Ali nós tivemos todos os sintomas Assim De um De um nascimento De um crescimento E no caso Morte É a eliminação É uma vida Foi uma vida ali dentro Em pouco tempo Intensamente Tudo Colocando ali à prova Quem você é O que você quer O que você não quer Como você reage a isso Será que Será que você Pode ser Corrompido Ou não Né E o que eu levo Pra minha vida Gente Eu passei por algumas situações Ali dentro da casa Que eu já passei fora Sabe Foi colocado assim Frente a frente E eu senti que Que eu Eu tenho força Pra me posicionar Sabe Pra Pra falar Com Com autoridade Embora Estar ali Por dentro Meio Aquele turbilhão De sentimentos De agora Né Mas ao mesmo tempo Você tem uma postura É De autoridade Mesmo De Peraí Não é assim que se faz Você pode dar um basta Nas coisas que são ruins Na sua vida Assim como você pode receber O que vem de bom Né Vale você escolher O que você quer pra você O presente é dado Você quer receber ou não Fica essa lição então Né Gente a gente vai ficando por aqui Com as perguntas da Marinalva Mas ela continua com a gente Na rede BBB É isso aí Porque às três horas da tarde Obrigada Ela vai estar lá com o Rafael Cortez Na nossa mesa redonda Então vocês não podem perder A gente continua aí mandando As perguntas pra ela Que ela vai estar lá Falando ainda sobre a eliminação Né Marinalva Isso Esses momentos aí Sim Vai revendo os vídeos Ao pouco Aos poucos né Estamos aqui pra isso Estamos aqui pra isso Então obrigado Marinalva Obrigada E a gente ó Três horas da tarde A gente lembrando Mesa redonda Com o Rafael Cortez E a Marinalva lá Comentando tudo Sobre a eliminação dela Obrigada pessoal Amanhã a gente volta Com mais um boletim Uma hora da tarde Tchau tchau Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto